A Prefeitura de Iaxu, recentemente, inaugurou três importantes obras para o município. Foi inaugurada a Avenida Edmundo Dantas. E na verdade é a inauguração, porque não existiu, nunca existiu a Avenida, existiu o nome. Agora hoje existe, graças a Deus, ao povo de Iaxu e a mim, que tive coragem de buscar recursos e hoje estou entregando a toda a população de Iaxu. Obrigado a todos os secretários que fazem o governo Léo Saraiva, que juntos dão apoio, dão sustentação para que possamos realizar estas obras e possamos entregar ao povo de Iaxu uma cidade cada dia melhor. Também inaugurada a quadra poliesportiva, o Washington José Moreira Saraiva, onde o prefeito deu o pontapé inicial para a maior inclusão dos jovens na escola. Para mim, é uma alegria imensa estar, poder, nesse momento, entregar toda a população de Iaxu, em especial aos jovens Iaxuenses, que praticam o esporte, e voltar a uma administração, porque em Iaxu a gente tinha somente uma quadra do META, que era o pôr esportivo, a irmã do Pinto Sarai. E, a poucos dias atrás, nós entregamos a quadra do colégio, Barro de Marieta, que também estava pronta, ela foi entregue à população, e hoje tenho a felicidade de estar entregando este outro espaço, este outro quadra, a toda a população de Iaxu. Por fim, foi inaugurada e aberta a creche Raimundo Saraiva Moreira, totalmente equipada para receber as crianças com todo o apoio e segurança. É com muita alegria, com muito prazer, que estamos aqui, na creche, a Mundo Moreira, para inaugurarmos uma obra tão importante para o povo da nossa sociedade. Nós aprendemos a nossa vida que o acesso de uma graça é a base de sustentação dela, pois na educação, a educação do Pinto também é a base da educação, da projeção do lado, no crescimento dele como cidadão. Obras assim só trazem benefícios para a população que necessitam de tais serviços. Pelo menos a gente vai ter a oportunidade de trabalhar, deixar os filhos na escola e ter a oportunidade de trabalhar. Para as mães que trabalham vai ser maravilhoso, principalmente para mim, nos seis meses vou ter que deixar a minha bebê, vai ser com pessoas competentes, eu conheço a maioria das pessoas que vão trabalhar e vai ser ótimo. Para a mãe que tem um filho que precisa deixar com pessoas responsáveis vai ser maravilhoso. Vai ter todo um apoio, vai ter um atendimento da pediatra, vai ter nutricionista, vai ser equipada com tudo. a gente vai trabalhar tranquilo, vai saber que vai deixar seu filho aqui e quando voltar vai encontrar ele da forma que você deixou. Bem cuidado. Eu acho que uma creche aqui era uma das coisas que estavam faltando, agora já não faltam mais.